Fala galera, tudo beleza? É o Alec na área. Então galera, hoje é só um recado rápido aqui, né? Eu quero repassar aqui, não vou fazer muita edição no vídeo, nada. É só um recado pra quem deseja ser fã dublador, né? Ou trabalhar aqui com a nossa equipe e tal de dublagem. Eu vou deixar abertas as audiências, né? Pra um projeto bem grande que faz tempo que eu quero começar, mas assim... É um projeto muito ambicioso, né? Ambicioso pra caramba. E eu quero começar aos poucos, né? Não vou com muita sede ao pote e tal, né? Mas é hoje até a 5. Eu sei que muita gente vai falar, poxa, mas você nem terminou o GTA San Andreas e tal. Mas é uma coisa que eu já vou começar a escalar os personagens desde agora, entendeu? Principalmente os personagens principais, né? Pra gente poder lidar futuramente. Vai ser uma audiência, na verdade. Como é que funciona a audiência? Igual quando o pessoal escolhe os atores e tal pra fazer filme, né? A gente vai fazer vários testes, né? E quem se sair melhor nesses papéis, a gente vai selecionando. Beleza? A princípio a gente vai começar pela parte da história, né? Da cada missão ali e tal. Igual a gente fez com o GTA San Andreas, né? E depois futuramente vamos partir pros NPCs da rua e tudo mais, né? Mas assim, só pra vocês entenderem, né? O foco aqui é... do direcionamento dos projetos. Vai ser o Divi Mark i3, que ele tá na fila. Já não falta muito pra ser lançado. Depois eu vou voltar com tudo com o GTA San Andreas. Que eu quero pelo menos em um ano ali, sei lá. Vou dar um foco máximo pra em um ano terminar tudo que falta no GTA San Andreas. E aí começar o GTA 5 valendo. Beleza? E assim, galera. Por enquanto, eu tô atrás dos personagens principais, né? Do GTA 5. Vocês que já conhecem a história já sabem, né? Tem o Michael, o Trevor e o Franklin, né? O Trevor, na verdade, já tem um cara que tá perfeito pro papel. Não vou selecionar o Trevor por enquanto. Porque já tá com certeza, praticamente, que vai ser o Rodrigo. O mesmo que fez o T-True no GTA San Andreas. A gente fez um teste ali, eu gostei muito dele como o Trevor, né? E não tem por que escolher outro cara e encaixou perfeito. Agora eu vou precisar de um cara que faça o Michael, né? E o Franklin. E os outros principais também. Tem o filho do Michael, o Jimmy, tem a Amanda. Enfim, são vários personagens, né? Eu não separei teste, nada, ainda por enquanto. Como falei, né? Eu tô dando foco nos outros projetos por enquanto. Mas, assim, se você tem interesse em participar, né? Fazer parte aqui da equipe, aqui do GTA V, né? E ter um papel de destaque, né? Primeiro de tudo, galera, eu vou precisar de alguém com compromisso, né? Comprometimento, né? Não adianta pegar uma pessoa, assim, que fica rapada. Ah, vamos fazer e tal. Grava duas missões e de repente pare. Daí, pra mim, não serve, entendeu? E também tem que ter talento, né? Obviamente, um dos requisitos principais é talento. Ver se a voz vai combinar. Não adianta ter uma voz igual a minha voz. A minha voz, eu não preparei pra fandom, né? Eu fico mais nas edições porque, no máximo, eu faço um NPC, uma ponta, uma coisa assim. Mas eu não sou, não tenho uma voz boa pra dublagem, tá ligado? E, é, eu vou precisar de uma pessoa com talento, né? Que é um dos focos principais. Talento, dedicação, né? Que não vai poder, assim, se eu desistir, vai me quebrar, né? Principalmente GTA V, né? Que são muito, igual GTA Sandras. Imagina, por exemplo, se o dublador do CJ ou o Renan, ela parasse na metade do caminho e ia me quebrar as pernas, né? E tem que ter um microfone razoável. Também não adianta as pessoas, assim, um cara que queira agradecer, pra gravar e tal, principalmente pra personagem principal. Se for NPC, até passa. Mas se for personagem principal, eu vou precisar de um microfone razoável, pelo menos, entendeu? E é isso, galera. Quem quiser participar, né? Manda o teste no Facebook da Names. Tem o Facebook da Names FanDubbies. Coloca lá, teste GTA V, entendeu? E o seu personagem. Pode mandar um vídeo, ou até mesmo um áudio. De preferência, se tiver um vídeo, assim, não precisa ser tudo editado, tudo certinho. Só pra ter uma prévia mesmo, né? Que eu tô pensando como é que eu vou fazer essa seleção, galera. Tô pensando em selecionar com vocês mesmo, né? Dessa vez, como é uma coisa bem importante, fazer, sei lá, uma promoção, uma campanha, assim, por exemplo, a gente mesmo aqui, divulgar no canal os caras que eu achar melhor, né? No papel. E a gente ir selecionando, ó, esse cara passou nessa etapa, ficou melhor e tal, sabe? Vai ser bem, bem seleto mesmo, sabe? Principalmente pros principais, né? Pros outros nem tanto. Como falei, não separei os testes ainda. Pode ser qualquer cena do GTA V, né? Que vocês queiram gravar, pode ser até mesmo o áudio, se quiser. De preferência, se gravar o vídeo, melhor ainda. Mas se não pudesse mandar só o áudio, tranquilo também. E é isso. Quem puder, manda lá, né? Quem tiver interesse em participar e tal. E a gente vai selecionando. E em breve a gente vai conversando como é que a gente vai fazer as próximas etapas. Beleza? É isso aí, então, galera. Tamo junto, valeu e é nóis! Tchau, tchau, tchau.